Salve, salve, rapaziada! Espero que todos vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu venho trazer mais um episódio da nossa série Continuando a história de Tokyo Revengers. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, já deixa aquele like e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. No episódio passado da nossa série, a gente teve um momento bem marcante com a morte do vilão da história. Começando o próximo episódio, acaba se passando um tempo e a gente vê uma casa e na frente dela várias pessoas. Na outra cena, a gente vê várias pessoas em volta do Takemichi e da Hina e a gente vê que esses dois estão bem tristes. Basicamente, resumindo grande parte aqui, a gente está no funeral da Ema. A gente vê o Shifuyu, o Hakai, a Yuzuha, o Inui, o Mitsuya, o Pea, os irmãos gêmeos da Tomã, o Mike e o seu avô. Mesmo no funeral da Ema, o Mike manteve-se de cabeça erguida. Desta vez, Ema, minha irmã. Depois a gente vê uma pessoa indo lá na frente do funeral e o Takemichi fica olhando pra essa pessoa. Drakken. O Drakken vai até o avô da Ema e fala Eu a amei. Eu sinto muito. Não pude protegê-la. O avô do Mike vendo o Drakken se curvando pra ele e fala Entendo. Você gostava dela. Tenho certeza que ela está descansando em paz agora. E logo depois, o Drakken acaba chorando bastante. Depois a gente tem a foto do funeral dela. A gente vê o Mitsuya, o Shifuyu e a Hina chorando bastante. O Inui, que também não tinha uma conexão assim com ela, também se manteve bem triste naquela situação. Então, a gente acaba saindo ali do funeral e vai lá pro Inui andando na rua. E aí, Coco? Bom, eu vou trilhar o meu próprio caminho. Eu não aguento mais ver a sua cara. Então, vê se não faz merda, beleza? É, eu acho que é um adeus. Sim, obrigado por tudo. Idiota, eu digo o mesmo. Depois, acaba sendo cortado pra outro momento com o Kakushu. A gente vê ele andando naquele orfanato aonde ele e o Izana moravam quando eram crianças. Depois, ele acaba chegando em um lugar do lado ali do orfanato aonde ele e o Izana tiveram o seu primeiro contato. Em seguida disso, ele acaba fazendo uma homenagem para o Izana. Descanse em paz, Izana. No assassinato da Sanu Ema e do Kurokawa Izana, Kisaki Teta e o seu cúmplice Shunji Hama foram declarados culpados. Kisaki agora está morto e Hama... Em seguida, é cortado ali pra algumas casas e depois a gente vê o Hama. Tenho que partir, velho. Que? Outro incidente? Os dias estão ficando perigosos. Cara, tô entediado. Valeu pela comida. Tô ficando de saco cheio de ser um fugitivo. Shunji Hama continua vivendo como um fugitivo. Depois, em outro dia, acaba sendo cortado para o Mike. Certo, tomei minha decisão. Hum, um, dois, três, quatro. Viu aquilo, Takemichi? Foram doze quicadas. Hein? Ah, sim. Bem, a Ema e o Izana se foram. Muita coisa aconteceu. É normal se sentir deprimido. É, só tô pensando que tipo de pessoa o Kisaki era. Hã? Como é? Ah, eu entendi tudo errado. O Kisaki não era um viajante do tempo. Que? Ele só tinha uma vida. Ainda assim, ele conseguiu, com sucesso, manipular a Tomã como uma marionete. E matou um monte de pessoas. Ele foi conquistando seu espaço para se tornar o delinquente número um de todo o Japão. Será que tinha noites que ele tremia de medo? Digo, ele era muito fraco fisicamente. E ele conquistou tudo somente usando seu cérebro e a coragem. Ele era incrível. Te orienta, Takemichi. Incrível ou não, quem se importa? Ele seguiu sendo uma f***. Não fique pensando demais nisso. Ele mereceu a morte. Do nada, naquele momento, o Takemichi levanta, dá um grito e sai correndo em direção ao rio. Peraí, Takemichi. Então, do nada, o Takemichi dá um pulo no rio. O Shifuyu, vendo aquilo, acaba ficando muito confuso com o que o Takemichi fez. Que p*** foi essa, seu idiota? Shifuyu, eu odeio o Kisaki até a morte. Não tem jeito além de detestar ele. Não tem como eu gostar de alguém como ele. Mas, ele mesmo disse que fez tudo por amor a Hina. E ele também me respeitava como um rival. É por isso, é por isso, que eu quero encontrá-lo de novo. O Shifuyu acaba tendo essa reação. Depois o Takemichi fala. Merda, você pegará uma gripe, Takemichi. Está tudo mais claro agora? Os seus sentimentos? Eu só não consigo lidar com tudo isso, Shifuyu. Ah, relaxa aí. É compreensível. Vamos, sai logo daí. Não importa quão maligno alguém possa ser. Eu acho que seja difícil de aceitar a morte de alguém que conhecemos. A gente tem essa cara do Takemichi lá no rio chorando. E depois é cortado mais uma vez. A gente acaba vendo o Takemichi indo conversar com o Mike. Mike. Desculpa por tomar o seu tempo. Eu gostaria de conversar com você. Você poderia me contar tudo sobre isto? Tudo sobre ter vindo do futuro. O Mike e o Takemichi acabam sentando ali nas escadas. E então o Takemichi fala. Vou começar em como eu morri na estação de trem. Não importa quanto eu falasse. O Mike ficou lá escutando. E nada falou. Totalmente envolvido com minha história. Enquanto eu ia explicando. Eu lembrava de todos os eventos passados. Gradualmente. As coisas foram ficando mais pesadas e emotivas. Sinto muito Mike. Eu não pude salvar a Ema e o Baji. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. O Mike fica olhando o Takemichi chorando ali. Depois ele fala. Que estranho. A primeira vez que eu vi você. Você estava apanhando mais que cachorro naquela luta com o Kiyomasa. Mas naquele dia. As suas costas eram maiores que a de qualquer um naquele lugar. Era como se você estivesse carregando um mundo nas suas costas. Você é realmente um estudante do médio? Você é legal, sabia? O Takemichi é o meu herói. Eu pensei que estaria criando a era. Levanta aí, Takemichi. Então que vários membros da Tomã começam a aparecer lá naquele local. Consegue ouvir? Estes são os passos da nossa era. O Takemichi fica olhando todos os membros da Tomã chegarem ali. E depois o Mike fala. Tentando incansavelmente salvar a todos. Mesmo quando estava derrotado. Você que se manteve lutando e nunca desistiu. Takemichi. Você criou esta era. Depois a gente vê a cara do Draken, do Mitsuya e do Hakai. O Takemichi aparece chorando de novo. O Pea, os irmãos gêmeos da Tomã. O grupo de amigos do Takemichi. Do Shifuyu e do Inui. E depois a cara do Mike. Essa é a sua era. O Takemichi fica bem emocionado olhando tudo aquilo. Só que depois o Mike fala. E é por isso que eu decidi. Hã? Todos, me escutem. Nós fizemos muitos sacrifícios. Mas após derrotar a Tenjiko. A Tomã é a número 1 do Japão. Agora, nós criamos uma grande era. Que será entregue a gerações futuras. É por isso que eu quero acabar com tudo enquanto estamos no topo. Hã? Como? A partir de hoje, a gangue Tokyo Manji está dissolvida. Todo mundo fica muito surpreso com essas palavras do Mike. E depois o Draken fala. Hein? Por que isso do nada? Capitão da primeira divisão. Hanagaki Takemichi. Venha aqui. E agora? Hein? É o fim da Tomã? A gente tem o Mike e o Takemichi. Um de frente para o outro. E depois volta para os figurantes falando. O que está rolando? Por que acabar agora? É zoeira, né? Mudar o futuro. Essa deve ser a melhor ação, correto? Mas... Mike. Capitão da segunda divisão. Mitsui Takashi. Venha aqui. A Tomã não poderia ter chegado tão longe se não fosse por você. Hã? Calma aí, Mike. Capitão interino da terceira divisão. Hayashi Hyori. Mesmo sem o Pachi. Você trabalhou duro. Você é o melhor capitão interino. Mike. Capitão da quarta divisão. Kawata Nahoya. Obrigado. Por apoiar a Tomã até o final. Não diga isto, Mike. Eu realmente... Não. Capitão da quinta divisão. Muto Yasohiro. Mesmo que não esteja aqui agora. Sempre lembrarei de você como um membro da Tomã. E por último. Vice-líder da Gangue Tokyo Manji. Ryukujiken. Sano Manjiro. Você é uma criança egoísta. Acima dos céus e abaixo deles. Eu estou sozinho sendo honrado. Este é o lema estampado no peito do uniforme da Tomã. Mas todos aqui fomos atraídos pelo seu carisma. Foi você quem nos trouxe até onde estamos agora. Eu não tenho nenhuma objeção contra as decisões do líder. Obrigado por tudo, presidente. Obrigado, Drakin. Logo depois de tudo isso. Todos os membros da gangue começam a gritar o nome da Tomã. Isto marca o fim da Tomã. Não importa quão boas as coisas tenham ficado. Elas precisam ter um fim. E este fim é hoje. Mas nunca se esqueçam. A Tomã está para sempre em seus corações. Então a gente termina esse episódio aqui. Com todos os figurantes gritando o nome da Tomã. Acho que vários de vocês já entenderam o porquê o Mike desfez a gangue. Isso até daria um belo vídeo separado. Quem sabe aí nos próximos dias eu não faça um vídeo explicando isso. Bom, este episódio vai terminar por aqui. E chegando ao final do vídeo. Eu espero que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana. E... Bye, bye!